Eu converto, minha amada, sai fora desta decisão. Pastor, eu estou namorando com um rapaz, ele faz uns trabalhos ali na usina, no alto da Boa Vista, ele vai naquela cachoeira, ele baixa o negócio, ele fica lá, acende um cachimbo e tal, e ele diz, nós vamos ser muito felizes, você vai chorar muito. Pastor, eu estou namorando com uma moça, ela até de vez em quando vem aqui na igreja, mas ela odeia o Senhor. Me odeia? Cai fora, minha amada. Se você não gostar de mim, você não gosta de ninguém. Pastor, eu estou namorando com um rapaz, ele vem na igreja e diz assim, o dízimo eu não concordo, eu não cumprimento aquele irmão, não me dá beijo ao irmão da igreja, olha lá, eu vou te dar um beliscão. Então, você acha que isto é de Deus? Pô, a inteligência é fácil de ver que não é de Deus. Pastor, ele até me acompanha, mas olha, ele diz assim, nunca serei desta igreja. Então, você tem que dizer, nunca serei tua mulher. Pastor, mas o senhor está sendo muito radical, porque a coisa está difícil. Eu orei a Deus e Deus me deu um versículo que diz assim, o que vier a mim, de mais venha alguma, lançarei fora. Não vou lançar fora, após. O cara recebe um negócio, Fuma cachimbo, bebe que nem uma esponja. O pastor, o homem, ele faz uma poesia para mim. A lua que vai tão alta, redonda como um tamanco. A Maria traz cascada que eu não chego lá com o banco. Entrei a minha sogra no chão da minha cozinha e deixei a mão de fora só para abanar a sardinha. Oh, minha mãe, minha mãe, oh, minha mãe, minha amada, quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. É órfão. Pastor, o homem, ele, 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 ele. A amada, ponha para correr logo, antes que, antes de botar a aliança. Porque vem chute bravo aí atrás. Portanto, Amado, vamos nos habituar a não brincar com o fogo. Se Deus diz não, é para o melhor. Se não é cristão, não é crente. Se o sócio, se a sócia, se o namorado, se a noiva não são do Senhor, não servem. Pastor, mas isso o Senhor está sendo um crente fundamentalista. Meu não, eu estou sendo um crente bíblico. A Bíblia diz, não vos ponhais e julgo desigual. Volto a dizer, você não imagina as centenas e centenas de pessoas que eu recebi nos meus gabinetes pastorais horrores, humilhações, surra, despreza, adultério, casamentos abertos. Você faz o que quiser da vida, eu faço o que eu quiser da vida e depois à noite nós vamos para a mesma casa. Isto tudo fruto da desobediência. Portanto, eu estou totalmente seguro que se não é crente, uma união é um grande erro. As estatísticas mostram. 75% de separações. Agora, as estatísticas também mostram que quando um casal se converte, a probabilidade de separação é 10%. Então, se você escolhe uma pessoa que é incompatível com o Espírito Santo, estas estatísticas não vão mentir. Ou é divórcio, ou é um coração quebrado e sofrido e cheio de conflitos. Por isso as estatísticas dizem, muito pouca gente pode dizer eu sou feliz. Pastor, mas há jeito de mudar isso aqui? Sim, sim, quarta-feira não falta, que eu vou lhe mostrar este caminho. Número dois, se você quer o melhor de Deus para a sua vida, você tem que ter propósitos de vida compatíveis com o seu cônjuge, ou com o seu namorado, ou com o seu sócio. Porque olha o que diz Amós 3.3, andarão dois juntos, pode ser para casamento, para sociedade, para o que for, se não houver acordo, então primeiro, Deus diz, não se ponha em julgo desigual. Então, não pastor, eu vou casar, eu vou me juntar, eu vou querer um cônjuge, um companheiro para casamento, mas dentro da obra de Deus, uma pessoa, que seja da luz, você deu o primeiro passo. Um sócio, que seja evangélico, você deu o primeiro passo. Segundo, tem que haver compatibilidades, porque dois não podem andar juntos, se não houver acordo. Como é que a pessoa pode andar junto? Se eu vou para a igreja, ah não, eu vou ver o meu time de futebol. Olha, segunda-feira, eu tenho reunião de oração, eu quero lá saber da oração, meu negócio é uma bebidinha e tal. Como é? Se não houver compatibilidade de propósitos de vida. Então você tem que estar claro com os propósitos compatíveis, com a vocação, com a chamada, com o ministério. Fora disso, é uma tragédia. Se não houver acordo, poxa, esta é a nossa igreja, vamos orar juntos, vamos ser dizimistas, a obra de Deus em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar. se não houver esta compatibilidade, meu amado, não pode ser Deus depois, a resolver as questões das pessoas. Eu quando me apaixonei, amei profundamente a minha esposa, você sabe, ela era uma médica na área de fisioterapia, neurologia, tinha um monte de pacientes, trabalhava em hospital, trabalhava aqui e ali, e eu um dia disse a Nani, Nani, você, por amor, você deixaria tudo isso, sua experiência toda de Parkinson, os teus protocolos, você abandonaria isso tudo, para ficar só minha esposa? Ela olhou para mim e disse, Ângelo, por um grande amor, eu abandono a coisa que mais amo, que é a minha profissão. Porque se ela me dissesse, não, 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 não vou abandonar a minha profissão, por amor, a você, não era de Deus. Seria um conflito. Você está, ah, estou tratando de um paciente, de não sei o que, de Parkinson. Você não vem para casa? Não, são 50 minutos. Depois vou para não sei o que, trabalhar com uma pessoa que tem Alzheimer. Mas e os filhos? E a casa? Não, e a igreja? Olha, eu não posso, que eu tenha uma convenção de fisioterapeutas em São Paulo. Que compatibilidade havia? Isso é o meu caso pessoal. Primeira coisa que a minha esposa disse, por um grande amor, eu largo tudo. E nem sequer foi pedir contas ao estado onde ela trabalhava. Isso é importante, porque é a compatibilidade das pessoas. Portanto, as pessoas, olha o que eu lhe vou dizer, as pessoas podem ter, ser boas, terem boas intenções, terem um padrão bonito exterior, mas não é possível se os dois não se tornam um. meu amado, meu amado, seja honesto ou você sofrerá. Porque se existem incompatibilidades antes do casamento, elas continuarão e às vezes se tornam mais incompatíveis ainda. 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 7, vai dar certo. É, vai dar certo, é o primeiro sinal. Não importa quem seja, pode ser branco, preto, gordo, não importa, é da mesma linha. Segundo lugar, são compatíveis os propósitos da vida? você diz, não, o dia que eu me casar, eu quero ir viver no Polo Norte. A pessoa é alérgica ao frio. Não, vou casar, vou arriscar, ponho um casaquinho de nylon. Não, não, isso é uma tragédia. Os propósitos têm que ser juntos. Tem que estar compatível. O que faz um, o outro quer. O meu povo é meu povo. Deus, 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 onde for, eu irei. Onde morres, eu vou morrer junto. Esta compatibilidade se chama a vida feliz de um crente. Portanto, o senhor na Bíblia, é claro, tem que ser da mesma linhagem. Eu já contei aqui um milhão de vezes, eu já casei algumas coisas no passado, depois nós cortamos isso. O indivíduo chegou no púlpito, ele ficava olhando. Não, olhou uma vez para mim. Eu, eu fazendo a ministração do casamento do rapaz, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? E a menina toda chorando, que eu estou cantando. Olha para o nosso apóstolo. Depois dá uma palavrinha, uma apóstolo, não vou dar palavrinha. Quase brigaram no altar. Um mês depois, chega a menina aqui chorando. A apóstolo,